Eu estou pausado dentro do Ruka Eu e o meu Betejo, dois num clima, ladies Com a música bem alta e muito dol Ei, se forem no off, por causa do céu Com a minha, hoje eu vou fugir com a minha Com a minha, hoje eu quero o dia com a minha No telemão, eu já tá no off Hoje eu não quero chamada nem SMS E não quero, hoje é this, please Nigga, hoje é this, hoje eu tô bis Nem conto assim, vem com outra que quer Nós um montana, por isso eu não deixo Mesmo não tendo uma arca, só tô a comédio fresco Nigga, beleza, mas feel like a fresca Toda noite é chove, rala Amalei, fé, sim, tem que voltar o moro Oh, na verdade que me foi bem sobrou You know, volamos ela com todos os irmãos Eu pra te la diga, só quero um rato fera Um gajo é manguja, mas pra ela só grego Eu e ela, dentro do carro, depois do confronto Curtindo o bantelos, ele quando fez cheiro Pego no escuro e assando meu chão Pego uma barra entre champanhe E ela pega duas taças com seu guiso Logo me fez Eu estou pousado dentro do Ruka Eu e eu me abetejo, dois num clima like this Com a música bem alta e muito do Ela no drive, feeling like a dub Eu bem smoke, I need more, drink in my cup Life a rock star, fumo no ar, tipo na India Dedos do meio, eu estrango, mas meu fone já meti no wolf e nem pra fome Betinha me disse, tu tais, não te leva 24 horas, no rolling a baule A gente tá vivendo como se fosse Hoje eu só tô pra minha home Hoje eu só tô pra minha home Manila, tá comendo, tá comendo Menila, desentro, quando eu não ouço Eu estou pousado dentro do Ruka Eu e eu me abetejo, dois num clima ladies Com a música bem alta e muito do Com a música bem alta e muito do Com a música bem alta e muito do E aí